Quer se hospedar com qualidade e bom gosto em Caicó? O nome certo é a Pousada Jardim, oferecendo 34 apartamentos confortáveis e todos climatizados para você e sua família. A Pousada Jardim em Caicó oferece café da manhã e internet grátis. Então não perca tempo e se hospede neste carnaval em uma pousada agradável com ótima localização. Pousada Jardim, localizada no Posto Santa Cruz, no bairro Barra Nova em Caicó. Informações nos fones 843 417 5190 ou 999 27 84 27.